No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar nesse vídeo simplesmente de Michael, o jogador que o Grêmio acabou não trazendo por ter achado muito caro, a gente vai trazer informações dele atualmente como está. Mas antes quero falar pra vocês aí da aposta ganha, tá galera? Vai lá e te cadastra que tu vai ganhar 5 reais na hora. Mano, sério, antes de tu ver esse vídeo, clica aí no link que está na descrição ou no comentário fixado, deve estar num desses dois. Mas, clicou ali na aposta ganha, tu vai te cadastrar, muito simples, tu já ganha 5 reais. Ganhou 5 reais, pode brincar à vontade lá dentro da aposta ganha, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, tamo junto e bora pro vídeo. Mas ô Filipão, o Aurilau com o Michael é outro time, é impressionante que ele está jogando mais que o Neymar. Mano, não é zoeira, mano. Eu estou assistindo os jogos ao Aurilau, eu assisto praticamente todos. Cara, ao Aurilau se quebrando assim, empatando, tomando gol, pá, primeiro tempo. Chega o segundo tempo, entra o Michael. Cara, o jogo está sei lá, 1x0, 1x1, chega o Michael, ô irmão, sério, não digo que ele faz gols, adoidado. Mano, é que ele participa, a velocidade que ele dá pro jogo. Mano, o time rende, tipo, todo mundo começa a jogar junto, assim. O Neymar procura ele, direto. Mano, eu tive um lance dessa última partida, foi o Aurilau contra o Alchebab, que, mano, o Neymar deu um passe. Ele viu o Michael lá na metade do campo, lá na lateral. E o Neymar estava aqui no outro lado do campo. Mano, ele tocou a bola lá no meio. Ele sabia que o Michael ia chegar. Ele pensou, mano, vou pifar aqui porque o Michaelzinho vai lá pegar. Mano, ele tocou no meio do time todo do Alchebab. Atravessou e o Michael veio. Veio, 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 veio. Pegou a bola, só que ele errou o chute. Ele chutou legal, o goleiro defendeu. Ele chutou meio fraco, ele chegou já cansado. Mas, ô meu, a velocidade do Michael é um negócio absurdo, cara. É absurdo. Tipo assim, não era, mano. Não era, não era, como é que eu posso dizer, demais o que o pessoal falava do Michael. Ah, não, ah, estão sonhando muito, estão falando que ele está jogando demais, não é pra tanto. É, mano, era pra tanto, cara. Era pra tanto, sim. Não era, tipo assim, não, estão sonhando demais, estão, como é que é? Estão se iludindo demais, estão se iludindo demais aí com o Michael, que ele não é tudo isso. Cara, realmente ele era tudo isso, mano. Realmente ele era tudo isso. Não é à toa o valor dele. Não, por exemplo, acho que a direção não errou em tentar de todas as formas. O problema da direção só, foi só focar no Michael, né? Porque a gente viu, trouxe o Bessosi, tudo bem. Cara, o Bessosi não está pronto ainda, dá pra ver, velho. Ele está tentando, né? Mas não está pronto, né? O jogador chega fardo, tanto é que não fardou até agora. A gente nem sabe se vai ser titular, nem sabe se vai ser titular esse ano ainda. Então, um jogador que talvez a longo prazo, chega e farde, que era o Michael. Era o caso do Michael. Eu sei que é difícil, né? É difícil tu achar um ponto no mercado, né? Tanto é que a gente queimou nossos pontos. O Elias era a ponta. Nós queimamos, né? O cara. Tudo bem, ah, não estava jogando bem. Cara, mas, cara, jogador da base é um jogador... Assim, o pessoal... Agora é uma coisa que eu estou vendo também, não tem. O pessoal, assim, ó... Ah, os verdadeiros culpados também são os caras que ficavam defendendo a base. Porque, tipo assim, cara, é que tem que ter um equilíbrio. Não tem só os jogadores da base e só os jogadores experientes. O ideal... O equilíbrio? Todos os games campeões, todos, só vendo a história, todos os games campeões, teve jogadores mesclados com a base e com a experiência. Todos, sem exceção. Então, cara, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter jogadores que vêm da base pra colaborar e jogadores experientes. E não podemos queimar o tempo todo a base, né? Ficar o tempo todo queimando a base. Chega um guri, joga mal umas duas partidas, três partidas... Ah, já não serve. Isso é complicado. A torcida também... Cara, nós já fomos um pouco mais... Um pouco mais... A torcida já foi uma torcida que apoiava mais, sabe? Já foi uma torcida diferente nesse ponto. Hoje em dia é muita crítica. É todo mundo querendo aparecer. Porque, cara, querendo ou não, a crítica gera engajamento. Todo mundo quer ser um engajamento. Então, cara, isso é uma coisa complicada. Todo mundo é analista de futebol. É, todo mundo é analista. Então, cara, isso aí é complicado. Isso acaba atrasando muitas vezes o Grêmio. E o que aconteceu com muitos jogadores, na minha opinião, que vieram aí... Sei que tem jogador que não joga bem, sabe? É fato, né? Eu acho que o erro do Romildo, até... Daí, um dos erros que eu considero é que, realmente, ele achou que, tipo assim... Ah, vou só depender da base. É que o Romildo... O Romildo... Ele não sabia contratar, não tem? Não sabia. Lembra? Quanto tempo a gente ficou assim contratado com um jogador bom? Aí a gente dependia da base, né? Ele, tipo assim... A base é salvando o Romildo, né? Tipo assim... Não contratava o Everton sem bolinha... Mas sorte que surgia um jogador, tipo... Que era, teoricamente, o Ferreira. Contratava sempre algum jogador... Pra ser titular, mas o cara não rendia... A base salvava, né? Então isso aconteceu muito com o Grêmio, durante o tempo. E agora, no fim, a gente acabou queimando nossas fichas com toda a base, assim... Infelizmente, né, Noté? Exato. Exato. Exato.